Alfred Hitchcock é um dos melhores diretores de todos os tempos. Todo cinéfilo já ouviu falar em Psicose e Janela Indiscreta, mas ele dirigiu pelo menos 52 longas. Alguns dizem que foram 54. Muitos sensacionais e desapercebidos. Então, vamos listar os 10 melhores. Normalmente, minhas listas são bem subjetivas. O meu filme preferido é o número 1 da lista, ponto final. Mas, dessa vez, eu levei alguns critérios adicionais em consideração. Por exemplo, Os Pássaros. Eu adoro esse filme, eu tenho medo de pássaros, eu tenho fobia, eu não gosto de nada que voa, então, é claro que esse filme conversa comigo num nível mais profundo. Mas, objetivamente falando, eu sei que não é o melhor filme do Hitchcock. A mesma coisa vai pra quantidade de vezes que você assiste a um filme. Quanto mais vezes você vê, maior o seu vínculo emocional com o filme, maior o carinho que você tem pelo filme. Há clássicos do Hitchcock que eu só vi uma vez. Então, eu tomei muito cuidado pra não deixar esses elementos falarem mais alto do que a análise crítica. E eu tomei mais cuidado ainda com os spoilers, porque os filmes do Hitchcock são cobertos de mistério, de suspense, muitas reviravoltas, muitos twists. Então, acreditem, quanto menos vocês souberem, melhor. Muito bem, vamos começar. Lifeboat, ou Um Barco e Nove Destinos, filme de 1944. Após um naufrágio durante a Segunda Guerra Mundial, nove pessoas tentam sobreviver num bote salva-vidas. A manipulação do espaço é a grande virtude desse filme. Suspense, ação, movimentação, ritmo, desenvolvimento de personagens, tudo é muito bem trabalhado sem sair de um pequeno bote. É uma direção muito inventiva em sua simplicidade. As micro decisões entram nas consequências que afetam o conjunto e ele trabalha o desespero do grupo sem abrir mão dos conflitos individuais. Tem crítica desse filme no canal? Nela eu explico melhor porque ele é tão bom. Vale o décimo lugar na lista. Strangers on a Train, ou Pacto Sinistro, filme de 1951. Um mal-entendido envolvendo uma teoria nefasta gera graves consequências. É uma trama atemporal. Com pouquíssimas modificações, essa história funcionaria hoje. É possivelmente a melhor interpretação da carreira do Robert Walker. E um estudo fascinante da psicopatia de um homem cheio de nuances. Há pausas muito bem calculadas na construção do suspense que te puxam pra dentro daquela visão doentia. E o ato final é um marco do cinema do gênero. É tenso pra caramba. Poucos filmes pintam um mistério melhor. A fotografia desenha muito bem todos os subgêneros sem deixar a bola cair. Mas, acima de tudo, é uma grande intriga. Eu tô me beliscando aqui pra não dar spoilers. Vale o nono lugar na lista. Shadow of a Doubt, ou Sombra de uma Dúvida, de 1943. Após receber a visita de seu tio, a jovem Charlie desconfia que ele não é o cara gente boa que aparenta. Esse filme tem uma das melhores coleções de plot twists de todos os tempos. É assim que se constrói um suspense. Guiando o espectador a certas presunções e depois puxando o tapete. Os diálogos sobre assassinatos são sensacionais. O Joseph Cotton é perfeito em sua dicotomia. Aquela coisa do monstro dentro do homem comum, dentro do homem gentil até. Brilhante roteiro do Thornton Wilder. Os personagens são muito bem escritos. Todos com muito mais camadas do que aparentam. Eu tô sendo bem vago nos comentários, porque este é mais um filme que não permite spoilers. Então eu vou parar por aqui, mas vale o oitavo lugar na lista. Rebecca, ou Rebecca, a Mulher Inesquecível, de 1940. Uma jovem de origem humilde se casa com um aristocrata atormentado pela memória de sua primeira mulher. É um dos filmes mais atmosféricos do Hitchcock. O elenco é perfeito. Todos os twists, todas as descobertas, todas as reviravoltas convencem. Há uma transição perfeita entre o tom melancólico dos dois primeiros atos e onde o filme chega em sua conclusão. Não é fácil fazer isso. Será que eu falei demais? E a personagem da Joan Fontaine é uma das mais emocionalmente carregadas de sua carreira. Aliás, da própria filmografia do Hitchcock, ela flerta legal com a loucura. Mais do que flerta, ela dança. Ela faz amor com a loucura. Filmaço vale o sétimo lugar na lista. The Birds, ou Os Pássaros, de 1963. Pássaros começam a atacar pessoas numa pequena cidade ao norte da Califórnia. O que eu mais gosto nesse filme, além do fato de eu morrer de medo de pássaros, por isso ele funciona tão bem pra mim, é a simplicidade e a falta de explicações. Os pássaros começam a atacar, as vítimas vão se acumulando e você jamais entende o motivo. E ao contrário do que o Hitchcock faz na maioria dos seus filmes, aqui o silêncio diz muito mais do que a música. Ah, o silêncio desse filme. Os pássaros vão se acumulando. Um efeito simples, como um corte pra A, depois volta pra B, depois volta pra A. Ups, tem mais pássaros, depois volta pra B, depois volta... Opa, tem mais ainda. Além de ser atmosférico, esse silêncio também determina diretamente a ação dos vilões do filme, que são os pássaros. É sensacional. E o elenco transmite tudo que você quer de um filme do Hitchcock. Ambiguidade, charme, tensão sexual, cinismo, carisma. Eu queria poder falar mais, eu queria poder colocar esse filme em primeiro lugar, mas não seria justo, não seria correto. De qualquer forma, é mais um filmaço, vale o sexto lugar na lista. North by Northwest, ou Intriga Internacional, de 1959. Um publicitário é confundido com um espião e passa a ser perseguido por policiais e criminosos. Sempre que eu me pego pensando, putz, bem que o Hitchcock poderia ter dirigido um filme do James Bond, né? Ele tava lá na era clássica do Bond, que pena. Eu lembro desse filme, é o mais perto que ele chegou. Mesmo a trama não sendo das mais plausíveis, e qual filme do James Bond tem uma trama plausível, tudo funciona aqui, o romance é muito bom, a ação tem sequências que são imitadas até hoje. Mistério, suspense, humor e um elenco afinadíssimo que jamais deixa a bola cair. A energia do filme ajuda a fazer essa teia de aranha de subgêneros funcionar, os diálogos são ótimos. O ritmo é muito bem dosado, o filme envelheceu muito bem e o elenco está irretocável. Aliás, é preciso que se diga que o Hitchcock sempre extraía o melhor de seus atores. Vale o quinto lugar na lista. Rear Window, ou Janela Indiscreta, de 1954. Um fotógrafo que passa o dia espiando nos vizinhos está convencido que um deles cometeu um assassinato. Um dos filmes mais voyeristas da história do cinema, Janela Indiscreta explora o prazer de saber mais do que o observado, de teorizar em cima das ações do outro. De estar um passo adiante. É uma investigação social fascinante. Metalinguisticamente envolta em si mesma, assim como a própria experiência fílmica. Assistir a quem não sabe que está sendo assistido. É o filme mais íntimo e pessoal do diretor, pois reflete todas as camadas da cinefilia. Observar alguém que observa os outros, dirigido pelo diretor mais voyerista de todos, em uma de suas obras-primas. Vale o quarto lugar na lista. Psycho, ou Psicose, de 1960. Uma secretária foge com 40 mil dólares de um cliente. Ao fazer check-in num hotel, ela conhece o enigmático Norman Bates. Outra obra-prima do mestre do suspense, se Pacto Sinistro é um curso universitário de psicopatia, Psicose é um doutorado. O filme cria tensão em ondas e é completamente imprevisível, começando pela fuga dela, que já te deixa num estado de apreensão, sendo que o filme nem aconteceu ainda. A música é fortíssima e ele quebra todos os paradigmas do que pode ser mostrado e do que pode ser feito com uma protagonista. Além disso, o filme é uma masterclass de edição. Tem crítica completinha no canal, vale o terceiro lugar na lista. Notorious, ou Interlúdio, de 1946. Uma mulher precisa se infiltrar num grupo de nazistas operando no Rio de Janeiro. O filme quebra a estrutura convencional do triângulo amoroso com uma Ingrid Bergman maravilhosa, falsamente submissa a um homem e apaixonada por outro. Tudo envolto em muito, mas muito perigo, pois as consequências podem ser fatais. Espionagem e suspense andam lado a lado o tempo inteiro aqui e o resultado é um aglomerado de pequenos momentos, de pequenos twists, de pequenas reviravoltas que são absolutamente tensas, tensas de verdade. Suspense não fica melhor do que isso, vale o segundo lugar na lista. Vertigo, ou Um Corpo que Cai, de 1958. Um detetive aposentado acrofóbico se envolve com uma mulher cheia de mistério. Elegante, misterioso, triste, boierista, de novo, impetuoso e até satírico em relação ao ponto de vista masculino de enxergar o mundo. É um filme sobre obsessão, talvez o melhor filme sobre obsessão já feito. É uma história de amor que transcende todas as outras ao focar no elemento manipulativo do relacionamento. E claro, ao ser banhada em suspense e intriga em níveis hitcockianos. O diretor puxa o espectador para a diligência impetuosa do protagonista. Você é aquele cara. É impossível começar a assistir a esse filme pela primeira vez e parar no meio. Você precisa desvendar o mistério a qualquer custo. E o resultado é uma das experiências mais imersivas da história do cinema. É por essas e outras que eu o considero o melhor filme dirigido por Alfred Hitchcock. Ok, top 10 Hitchcock, check. Vamos às menções honrosas. É isso, pessoal. Um abraço. E até a próxima. Tchau. Tchau.